Hoje é o dia de tirar uma mega dúvida aqui dos inscritos no canal e uma mega dúvida minha também. É o que? Quantos litros de água por hectare eu devo aplicar no BRS Capiaçu para que ele se desenvolva bem? Nós temos aqui uma área de BRS Capiaçu de 2.000 m² e ela vai servir de base para a gente saber quantos litros de água devemos aplicar no BRS Capiaçu. É uma área de 2.000 m² com BRS Capiaçu e ligada para o rotejamento. Então se você se interessa por esse tema, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e deixa seu like. Durante o vídeo não esqueça de deixar um comentário aí para a gente sobre alguma dúvida sua, tá certo? Confira agora quais mudas estão disponíveis para comercialização aqui na chácara da Merim Agrícola. Tifton 85 e corte croso, Giggs e flora kirke, Capiaçu e curumi e grama estrela africana. Esse cenário aqui é o cenário onde eu vou fazer os cálculos. A gente tem o quadro aqui para apresentar os dados para vocês, fio 1, quadro e branco. Aqui tem uma balança para pesar a massa do solo. Tem aqui as provetas para medir o volume de água. Esses três copos aqui descartáveis eu vou encher de solo e completar com água para ver qual a quantidade de água que fica retida aqui. Isso aqui é a sonda que eu vou usar para coletar o solo lá. E aqui são os recipientes que eu vou trazer o solo de lá para cá. Então isso aqui durante o vídeo vocês vão entender todos os procedimentos que a gente vai trabalhar. Isso aqui é a área de BRS Capiaçu que a gente vai fazer os testes com irrigação para saber quantos litros de água precisa colocar nele para que ele se desenvolva bem. Na verdade a gente vai colocar aqui água no solo. E baseado pelas características do solo a gente vai saber mais ou menos quanto litro de água tem que repor por dia aqui nesse BRS Capiaçu. É uma área que está sendo irrigada para o gotejamento. Aqui vejam que a fita passa aqui do lado. A fita gotejadora passa do lado. Essa aqui é a primeira fileira que está sendo avaliada. Tem a rebrota. A segunda fileira. E a terceira fileira. Essa segunda fileira a gente fez a fértil de irrigação 12 dias atrás. E foi o dia que ela foi cortada. Percebam que já está com a altura bem boa já. Já está aproximadamente aqui com uns 30 centímetros de rebrota em termos de altura. E o número de perfilhos nem se conta aqui. Está uma coisa gigantesca. Mas essa fileira foi cortada há 12 dias. E a gente foi cortando, cortando, cortando para a lata menor ainda. E agora a gente vai coletar o solo para ver qual é a umidade atual do solo. Depois a gente vai encharcar o solo para ver até quando esse solo retém de água. Para quando eu for aplicar a água a gente conseguir saber o quanto aplicar. Baseado pela quantidade de água que o meu solo é capaz de reter. Então agora eu vou coletar o solo para a gente fazer os procedimentos lá no laboratório. Eu vou fazer a coleta aqui na terceira fileira. Aproximadamente uns 10 metros da borda. Entrando aqui. E essa aqui é a sonda. Eu vou coletar o solo até 40 centímetros. Porque o capiaçu tem um sistema radicular bem profundo. Então compensa eu pegar de 0 a 40 centímetros de profundidade. Já trouxe aqui para a mesa, pessoal. Para mostrar para vocês. Pela imagem não dá para ver muito bem como é que está o grau de umidade. Mas o solo está úmido ainda. Eu pensei que estava mais seco. Já está com quase uma semana que eu irriguei. Como o Elias estava colocando muita água. Aí eu pedi para ele cessar a água de irrigação. Já está com uma semana. Quem olha por cima lá não percebe que embaixo está úmido. Fica a camada seca em cima. Mas embaixo também está úmido. Percebam aqui. Eu consigo formar aqui uns torrãozinhos ainda. Dá uma umidade muito boa. Mas vou medir aqui qual o teor de umidade que tem aqui nesse solo. Depois vou encharcar esse solo. E depois vou fazer aí as aferições. E depois ver qual a quantidade de água que esse solo conseguiu reter. Aqui nesses copos aqui. Vamos fazer o experimento aqui nesses copos. Vamos colocar solo. Vamos colocar água. E ver qual o percentual de umidade que o solo consegue ficar. Depois que toda a água pingar aqui embaixo. Tá bom? Acho que eu vou lá buscar mais solo. Porque esse solo aqui não vai dar de encher os três copos. Vou pegar mais uma, duas amostras lá. É uma coisa bem curiosa sobre a irrigação para o rotejamento. Quem olha aqui de cima. Quem olha aqui de cima. Deixa eu dar uma focada. Quem olha aqui de cima. Vê o solo seco. Tá vendo aqui pessoal? Quem olha de cima vê o solo seco. O solo está esturricando aqui em cima. Né? Parece que não tem água, né? Mas eu cavei aqui. Foi daqui que eu tirei aquela amostra. Tá aqui o buraquinho. Deixa eu colocar o dedo bem aqui embaixo. Ó. Tô puxando aqui. Ó o solo. Antes de dar centímetro. Tem água, né? E percebam que eu cavei até 40 centímetros. E lá eu consegui fazer o capitãozinho lá do barro. Né? De 0 a 40 centímetros. Então essa água fica disponível para a planta, né? O ideal é de 0 a 20. Mas eu vou fazer de 0 a 40. Que até 40 centímetros ainda tem raiz para a planta do BRS Capiaçu. Tá certo? Então eu vou pegar aqui para a gente fazer o teste de capacidade de campo. De 0 a 40 centímetros ainda tem raiz para a planta do BRS Capiaçu. Copo 3, 198 gramas. Copo 2, 174 gramas. E copo 1, 186 gramas. Copos já estão aí com o solo. Vou colocar esse copo aqui. Vou colocar o 2 aqui. E o 3 aqui. E agora eu vou colocar água. É suficiente para a água escorrer aqui, né? Eu vou alimentar aqui de água. Esse sistema de água. Para que ele pingue aqui, né? Os copos estão furados. Então vai pingar água aqui. Quando parar de pingar, é a máxima quantidade de água que o solo consegue reter aqui. A gente vai pegar o solo. Vai desidratar e ver qual é a umidade, né? Ó, tá aqui, ó. Vou fazer o cálculo da umidade agora, desse solo aqui, para ver como é que está a condição real hoje, né? E depois que eu hidratar, e parar de pingar, eu vou secar na frigideira também, para ver qual é a capacidade máxima de retenção de água no solo. Agora nós vamos hidratar o solo até o ponto de começar a extravasar água lá embaixo. Vamos botar bastante água aqui. que a ideia é fazer com que esse solo seja totalmente, totalmente encharcado. Continuando a colocação de água, vou colocar mais água. Percebam que já baixou aqui bastante. Deixa eu colocar mais água no copo 3. Colocar mais água no copo no copo 2. E coloca mais água aqui no copo 1. Aí não começou a pingar embaixo, tá bom, pessoal? Tá saindo bolha ainda. Essas bolhas são os espaços vazios sendo ocupados pela água, né? É o ar sendo expulso pela água. Quando você irriga sem saber o tanto que está sendo irrigado, sem saber o tanto que precisa ser irrigado, você coloca água demais, e essa água demais ela vai para o subsolo e fica perdida, né? Ela lava todos os nutrientes para cá para o subsolo e você perde água, perde energia elétrica e perde nutrientes do solo, porque aqui está sendo... a água está percolando, né? E está lixiviando os nutrientes. Aqui começou a pingar já. Certo? Então, qual é a ideia aqui? Novamente, pessoal. Ver qual é a quantidade de água exata que eu poderia colocar aqui. eu estou umedecendo o solo 100%, né? Ele vai drenar toda a água que ele não consegue segurar e a água que fica retida nele é a água que eu deveria colocar no solo para que ele conseguisse segurar essa água e deixar disponível para as plantas, né? Para a raiz da planta vir e pegar e se nutrir com o nutriente dela. Tá certo? Então, agora a gente vai esperar toda essa água pingar, cessar 100% aqui esse gotejo para a gente poder fazer o cálculo, para poder fazer a desidratação desses solos e fazer o cálculo de quantos por cento de umidade ele consegue reter aqui. 100 gramas de solo agora a gente vai colocar na frigideira essas 100 gramas de solo e vamos levar ali para o fogão fogão a gás vamos desidratar aqui esse solo vamos encontrar a quantidade de água que tem nele, né? Como foi 100 gramas, né? o que sair aqui vai ser a água que vai ser evaporada então se sair 20 gramas daqui tinha 20 gramas de água e 100 gramas de solo tá bom? Então fica bem fácil calcular com 100 gramas aqui pessoal já trouxemos aqui para o fogão agora eu vou acender aqui o fogo e vou colocar o solo aqui para dar uma desidratada pronto pessoal tá aqui por volta de uns 5 minutos fazendo essa desidratação acho que já vou encerrar acho que já foi suficiente apagar aqui o fogo lembrando que tinha 100 gramas tinha 100 gramas de solo agora o que desidratar aqui vai ser só a massa de solo sem a água o que baixar de 100 vai ser a massa de água pronto 88 gramas vejam aqui deu 88 gramas então tinha 12 gramas de água em 100 gramas de solo tinha 12 gramas de água tá vendo aí pessoal o que que acontece quando você coloca água de mar no solo vejam só o tanto de água que já gotejou aqui certo aqui ainda tá bem úmido aqui em cima certo tá bem úmido não tem mais água só que ainda tá pingando aqui embaixo então muita água ainda vai pingar aqui embaixo até a umidade do solo se estabilizar ao ponto de não pingar mais e aqui é o solo seco que tava com 12% de umidade a gente colocou aqui 100 gramas de solo úmido né aí secou secou na frigideira quando pesou de novo deu 88 então 100 menos 88 vai dar 12 então esses 12 gramas aqui é água certo então isso quer dizer que o solo tá com 12% de umidade isso em gramas né pessoal não tô falando em volume de solo tô falando em massa de solo com massa de água tá com 12% tá com 12% de umidade isso aqui dia 26 do 9 tá bom e essa análise gravimétrica aqui a gente vai ficar fazendo análise nela até amanhã pra gente ver qual é o percentual de umidade no solo que esse solo consegue segurar pessoal já estamos aqui há 16 horas após o experimento ter começado já estou no próximo dia pela manhã eu fiz ontem à tarde isso aqui e ainda tá gotejando tinha entupido um pouco devido a eu não ter as ferramentas necessárias mas eu dei uma perturbada aqui no sistema e voltou a gotejar então vamos aguardar até a tarde eu vou deixar pra mostrar o resultado pra vocês da capacidade de campo no próximo vídeo porque senão o vídeo fica muito longo no próximo vídeo eu vou mostrar a capacidade de campo fazer os cálculos aqui no quadro pra vocês pra mostrar quantos litros eu tenho que colocar lá na área e baseado pela minha condição do meu sistema eu vou mostrar pra vocês quanto tempo eu preciso ficar com o sistema ligado pra eu fornecer a quantidade de água pra repor água pro meu solo ao ponto do solo não perder água como vocês estão vendo o sistema ainda tá gotejando deixa eu ver se eu consigo pegar aqui olha só tem gotas ainda caindo o peso tá caindo ainda eu tô pesando aqui pra ver se tá baixando a quantidade de água tá baixando e a tarde eu vou pegar esse solo vou desidratar e vou gravar já o próximo vídeo pra vocês então hoje é esse vídeo e amanhã vocês vão assistir o próximo vídeo que é o vídeo que vocês vão saber quanto de água eu posso colocar e qual tempo de irrigação eu preciso colocar lá na área de Vescapiaçu pra que eu consiga suprir a quantidade de água que o meu solo vai conseguir reter e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí